Música Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado A todos vocês, queridos irmãos e irmãs Aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais Sejam todos bem-vindos e bem-vindos à nossa celebração Para suscitar a fé Deus às vezes necessita de alguém que a interprete Mestre da Palavra e pão descido do céu Jesus quer que todos sejamos seus discípulos Para levar a boa nova aonde for necessária E se mostrar solidário às pessoas que podem conhecê-lo E se deixam instruir por ele Juntos cantemos Cristo ressuscitou, aleluia Venceu a morte com amor Cristo ressuscitou, aleluia Venceu a morte com amor, aleluia Venceu a morte com amor Cristo ressuscitou, aleluia Cristo ressuscitou, aleluia Venceu a morte com amor, aleluia Venceu a morte com amor, aleluia A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Quinta-feira, na terceira semana da Páscoa Estamos caminhando Guiados pela Palavra de Deus Nossa fé vai sendo alimentada cada dia Nossa esperança fortalecida E a Palavra de Deus o tempo todo Revela o quanto a sua presença no meio de nós É uma presença forte É uma presença que nos dá coragem Que nos estimula a trabalhar na construção de um mundo melhor Vamos agora nesse primeiro momento Reconhecendo nossas traumas Pedir a Deus perdão dos nossos pecados Ele sabe das nossas limitações Sabe também dos momentos que estamos passando E isso faz com que muitas vezes a nossa fé Tenha às vezes uma baixa Mas Deus é presença na nossa vida O seu perdão também nos fortalece Cantando Sobrequemos o perdão dos nossos pecados Senhor, que sois o caminho que leva ao mar Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Ó Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor 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 Piedade, piedade de nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Que nos conduza a vida eterna Amém Oremos As intenções por todos os aniversariantes Em especial Maria Helena Moreira Vieira Oremos em ação de graças pelos oitenta e oito anos De Maria Lopes da Silva Em louvor, glória e agradecimento a Santíssima Trindade A Nossa Senhora Aparecida e aos santos anjos Por uma graça alcançada a pedido de Olívia Pelos enfermos Por todos os doentes do setor de Santa Terezinha Pedro Pedro Sebastião Barreto Soares Amanda Catarina Marcelo Custódio Maria Nogueira da Silva Iracema Afonseca de Figueiredo Pelos falecidos Carlos Henrique Miranda faleceu ontem Em seu sétimo dia José Armando Lousada Leite Um mês Sebastião Queiroz Alves E Carlos Alberto de Oliveira E dez anos de falecido Oremos por Geraldo de Fátima Otaviano Todas as demais intenções serão colocadas sobre o altar Ó Deus eterno e onipotente Que nestes dias nos mostrais tão generoso Dai-nos sentir mais perto o vosso amor paterno Para que libertados das pernas do erro Sigamos com firmeza a luz da verdade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Eu quero entender melhor Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Um anjo do Senhor Falou a Filipe Dizendo Prepara-te E vai para o sul No caminho que desce de Jerusalém A Gaza O caminho é deserto Filipe levantou-se e foi Nisso Nisso apareceu o Eunuco Etiuco Ministro de Candace Rainha da Etiópia E administrador geral do seu tesouro Que tinha ido em peregrinação a Jerusalém Ele estava voltando para casa E vinha sentado no seu carro Lendo o profeta Isaías Então O Espírito Disse a Filipe Aproxima-te Desse carro E acompanha-o Filipe correu Ouviu o Eunuco Ler o profeta Isaías E perguntou Tu compreendes O que estás lendo? O Eunuco Respondeu Como posso Se ninguém Me explica? Então Convidou Filipe A subir E a sentar-se Junto a ele A passagem da escritura Que o Eunuco Estava lendo Era esta Ele foi levado Como ovelha Ao matador E como for bem Diante do seu tosquiador Ele imuneceu E não abrigou Eles o humilharam E lhe negaram justiça E seus descendentes Quem os poderá elumerar? Pois sua vida Foi arrancada Na terra E o Eunuco Disse a Filipe Peço que me expliques De quem o profeta Está dizendo isso Ele fala de si mesmo Ou se refere A algum outro? Então Filipe Começou a falar E partindo Dessa passagem Da escritura Anunciou Anunciou Jesus Ao Eunuco Eles prosseguiram o caminho E chegaram A um lugar Onde havia água Então Então o Eunuco Disse a Filipe Aqui temos água O que o pede Que eu seja batizado? O Eunuco Mandou parar o carro E o Eunuco Os dois desceram Evangelizavam Evangelizavam Todas as cidades Até chegar A Cesaréia Palavra Do Senhor Graças a Deus Dessa E Deus A Cesaréia Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira. O Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vim de escutar, vou contar-vos tudo bem que Ele me fez, quando a Ele o meu grito se elevou. Já vi a gratidão em minha boca, aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Aleluia! Quem neste pano homem sempre há de viver. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou, não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que ninguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade, nos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o Pão da vida. Os vossos pais morreram no marado deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o Pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o Pão vivo descido do céu. Quem comer este Pão viverá eternamente. E o Pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Amados irmãos, queridos irmãs. Estamos no último dia do mês de abril. Abril começou, foi um mês bastante difícil. Diríamos um mês pesado. E agora abril, ele fecha nesse seu último dia ainda pesado. Estamos passando por momentos difíceis. Não é somente Barra do Piraí. Não é somente o estado do Rio de Janeiro. Não é somente o Brasil. Mas o mundo todo. O mundo todo está vivendo esse momento difícil. E nada pode, às vezes, nos deixar tranquilos, a não ser aí o consolo que vem da palavra de Deus. Deus, Deus, que o tempo todo, assim como acompanhou o seu povo no deserto, na terra prometida, na Babilônia, depois, quando o seu povo retorna à terra prometida, Deus ali esteve o tempo todo junto com o seu povo. Mas, Deus deixava que as coisas, elas acontecessem e o povo tivesse aí reações. Reações para saberem o quanto era responsável pela nova vida que eles estavam iniciando ali na terra prometida. Eles tinham saído de duas experiências de escravidão, experiências horríveis de escravidão e de morte. Depois, estando na terra prometida, Deus não interferia, mas Deus estava ali iluminando o seu povo para que pudesse descobrir o que era bom para eles. E hoje, estamos vivendo aí um tempo difícil, onde as pessoas parecem que agora estão descobrindo que Deus existe. Estão descobrindo que Deus existe. Estão descobrindo que Jesus Cristo realmente, Ele esteve aqui uma vez, morreu por mais, ressuscitou e permanece agora junto da gente o tempo todo. Mas, ainda assim, parece não ser suficiente para muitas pessoas, porque deixam manifestar um certo desespero, uma certa agitação diante das coisas que estão aí. Aqui, no Evangelho, Jesus, Ele fala, essa frase vem aqui, todos, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Essa afirmação, Jesus, os profetas disseram, e Jesus, Ele confirma estas palavras para dizer, pertencemos a Deus. Portanto, se pertencemos a Ele, a gente pode estar até distante dEle, das suas ações, do seu amor, do seu carinho, da sua misericórdia, mas Ele nunca esteve distante da gente. Deus é a presença constante na vida de cada um. Aí, então, aqui, aí Jesus repete as palavras aí dos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ele, então, acrescendo, ora, todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem ali. Uma das mensagens que eu faço todos os dias de manhã, envio para algumas pessoas, eu sempre digo, nós somos anunciadores, nós somos animadores, nós somos profetas da Palavra de Deus. Nós recebemos a missão de continuar com o que os discípulos, os apóstolos, começaram depois da ressurreição de Jesus, até depois de Pentecostes. Foram dar o testemunho do Cristo ressuscitado e esse testemunho se espalhou por todos os lugares. E hoje, nós somos também portadores da esperança. Ah, mas nós somos também de carne e osso, nós temos nossas fraquezas. É verdade, Deus sabe disso. Mas, mesmo assim, nos escolheu. Como escolhidos de Deus, nós temos a missão de, mesmo aí diante dessas dificuldades, nunca passar para os outros insegurança, medo, desconfiança. Mas, o contrário, o que Jesus sempre dizia para os seus discípulos, quando ele ficava um pouco, às vezes, distante deles. Como aconteceu naquele momento, ali em que os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo. De repente, uma tempestade, uma tempaninha começou a lançar o barco e, porque Jesus estava dormindo, eles ficaram assustados. Mas, Jesus disse, onde é que está a fé de vocês? Não tenham medo. O medo, ele não pode fazer parte da vida de quem crê em Deus. Vejam aqui a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Filipe estava aí em um lugar. Quando, de repente, o Espírito Santo veio e pediu para que ele fosse para um outro lugar diferente, porque ele queria aí para ele uma missão. E ele se depara com um eunuco que estava voltando de Jerusalém. E aí, ele estava lendo uma mensagem do livro do profeta Rezarias. E Filipe vai lá e pergunta para ele, o que é que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Aí ele responde, sim, mas como vai entender se não tem quem me explique? Sobe aí, explica para mim. Assim, Filipe foi cumprindo a sua missão sem nenhum medo. De um lugar para outro, de uma realidade para outra realidade. Ele foi seguido em frente, animado pelo Espírito Santo, levando a palavra de Deus a todas as pessoas. Ele não conhecia o eunuco. E nem o eunuco sabia quem ele era. No entanto, Filipe o evangelizou e o eunuco pediu até mesmo para ser satisado. E assim, nós, portadores da esperança para o mundo hoje, somos chamados a erguer nossa cabeça. Lembrar que fomos também batizados e temos essa missão de levar para todos os lugares palavras de esperança. Eu falava no domingo passado aqui, da gente, da importância da gente trocar mensagens todos os dias com as pessoas que a gente conhece e com as pessoas que a gente não conhece também. Alguém me disse na sacrifício outro dia, eu estava em casa e de repente meu telefone tocou. Eu atendi, aí uma pessoa disse, eu sou testemunha de Jeová. Eu gostaria de ouvir de você uma palavra. E se você pode fazer isso para mim? Aí a pessoa que estava no outro lado respondeu, mas você testemunha de Jeová. Não é você que bate na porta da gente para trazer a palavra de Deus? Não, mas hoje eu estou precisando dela. Aí a pessoa, imediatamente, ela fez isso. Começou a conversar pelo celular, falando algumas coisas, assim como o Filipe falava para o grupo a respeito de Jesus. Nesse momento, todo mundo está precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança, principalmente quando esta palavra vem iluminada por Deus. E assim, nós somos portadores da alma nova, do Cristo ressuscitado que o tempo todo caminha para a gente. Vamos praticar isso todos os dias. Amanhã é feriado, amanhã é dia de São José operário. Não tem coisa melhor do que amanhã, por exemplo, a gente passar mensagens para os outros, para os amigos, falando de José o esposo de Maria, o José operário. O pai adotivo de Jesus, o homem que foi fiel a Deus o tempo todo, o homem que foi fiel a sua esposa Maria, ficando com ela, assumindo Jesus como seu filho adotivo. E amanhã, amanhã, a gente lembra de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E aí nada melhor do que falar de José para a classe operária, que hoje também é atingida por essa epidemia, porque mexe com a parte econômica também da gente. E aí, São José, para interceder a Deus por nós, é o momento certo. Passando uma mensagem para cada um, vamos fazer isso. Vamos ser anunciadores, portadores da boa nova de Jesus Cristo para todas as pessoas, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje. Portanto, todo aquele, ou seja, todos serão discípulos de Deus, se fizermos como Filipe fez com o grupo, passando para cada um uma mensagem, ajudando o outro a lembrar que ele também é discípulo de Deus, é portador da sua palavra, da esperança para a vida do meu Deus. Isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja do céu. Nós vamos agora apresentar a Deus as nossas preces. Temos o que pedir, temos o que pedir a Deus, este é o momento em que, de casa, você pode fazer em silêncio o seu pedido, e aqui a gente pede em nome das nossas comunidades. Senhor, escutai a nossa prece Senhor, escutai a nossa prece Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo D. Luiz Henrique e todo o clero que se dedicam à evangelização, nós os pedimos, Senhor Senhor, escutai a nossa prece Fazer, Senhor, que a igreja cada vez mais caminhe à luz do Espírito Santo, fiel à missão de renovar o mundo, segundo a Vossa Palavra, nós os pedimos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, tornai-nos discípulos cada vez mais fiéis, como alimento da Palavra e do pão para a vida eterna, nós os pedimos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, iluminai as catequistas e todos os que buscam anunciar e ensinar a Vossa Palavra, nós os pedimos Senhor, escutai a nossa prece Pelos falecidos que partiram para junto de Vós, acolhe-os em Vosso Reino e consolai seus familiares e amigos, nós os pedimos Senhor, escutai a nossa prece Amém Acolhei, ó Deus de bondade, as preces do Vosso povo E hoje nos apresentamos, por Jesus Cristo, a unidade do Espírito Santo Amém 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 Alegre Senhor Em toda Penela oferta Na força Da união No homem Que se liberta Eu vejo A ressurreição Eu creio No mundo novo Pois Cristo É só Senhor Eu vejo Só o povo Por isso Alegre Senhor Na mão que Foi sentida No mundo A liberação Nasceu Uma nova vida Eu vejo A ressurreição Eu creio No mundo novo Pois Cristo Ressuscitou Eu vejo Só o O povo Por isso Alegre Senhor Nas flores Oferecidas E quando Se caminhar Nas flores Compadecidas Eu vejo A ressurreição A ressurreição Eu creio No mundo novo Pois Cristo Ressuscitou Eu vejo Os céus Do povo Por isso Alegre Senhor Na fé Eu sofrendo Sofrendo Por isso Do meu irmão Na mãe Que está Onde Eu vejo Desconvenção Eu creio No mundo novo Pois Cristo Ressuscitou Eu vejo Todos O povo Por isso Alegre Senhor Orai Irmãs Irmãos Para que este Nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba O Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem E de toda Santa Igreja Ó Deus Que Deus Sublime Diálogo Deste sacrifício Nos fazeis Participar De vossa Única E Suprema Divindade Concedei Que conhecendo Vossa Deidade Lhe sejamos Fieis Por toda A vida Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está Ao meio De nós Corações Ao alto O nosso Coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso Dever E nossa Salvação Na verdade É justo E necessário É nosso Dever E salvação Dar-vos Graças Sempre E em todo Lugar Mas sobretudo Neste tempo Solene Em que Cristo Nossa Páscoa Foi emolado Ele continua A oferecer-se Pela humanidade E junto E junto de Vós É nosso Eterno Intercessor Imolado Já não morre E morto Vive Eternamente Unidos A multidão Dos anjos E dos santos Transbordando De alegria Pascal Nós Vos Aclavamos Cantando A uma A só Vós Santo 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 Senhor Deus Do Universo Nos serve E a terra Procando Da Vossa Glória Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Bendito Aquele que vem Em nome Do Senhor Bendito Aquele que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Osana 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 Todas As alturas Osana Podemos acompanhar A oração Eucarística De número 2 Na verdade Ó Pai Vós Sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Estas O partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Aos 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 Amém. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Amém. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Luiz Henrique e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos. Carlos Henrique Miranda, dois dias de falecido, José Armando Lousada Beite, sétimo dia, Sebastião Queiroz Alves, um mês, Carlos Alberto de Oliveira, um mês, e Geraldo de Fátima Rontaviano, dez anos. Que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedê-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedê-lhes contemplar a vossa voz. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram nesta vida, vítimas desta pandemia. Acolhei-vos, junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tente piedade de todos nós, e dai-vos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus. São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Teresinha, nossa Palmeira, os nossos Palmeiros, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedê-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade e no Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Amém. Amém, Amém. E enviados para anunciar a sua boa nova a todo mundo Rezemos com amor e confiança a oração que Ele nos ensina Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa bondade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não leis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre com vocês O amor de Cristo nos uniu A paz do Senhor esteja sempre com vocês O Senhor esteja sempre com vocês O Senhor esteja sempre com vocês O Senhor esteja sempre com vocês A paz do Senhor esteja sempre com vocês A paz do Senhor esteja sempre com vocês Felizes Os convidados e convidadas para a ceia do Senhor Pois eis o Cristo O caminho, a verdade e a vida O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor é o sutil de quem crês em minha corada Mas a sua palavra é a expressão Neste instante Faça a sua comunhão espiritual Rezemos juntos Meu Jesus Eu creio que estás realmente presente No Santíssimo Sacramento Eu vos amo sobre todas as coisas E desejo receber-vos em minha alma Já que não posso receber-vos sacramentalmente Vinde ao menos espiritualmente ao meu coração Senhor, uno-me todo a vós Como se já vos tivesse recebido Não permitais que jamais eu vos separe de vós Amém Eu sou o irmão da vida O que vem a mim O que vem a mim não terá fome O que crer em mim não terá sentido Ninguém vem a mim Ninguém vem a mim Se meu pai não atrair Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei O dia final Eu ressuscitarei O dia final Eu ressuscitarei O que sempre Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam dignas das promessas jejichas. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós rezamos, portanto, nessa Santa Missa, nesta quinta-feira, na terceira semana da Páscoa, pelos falecidos, pelos aniversariantes, aí pelas ações de graças que enviaram para a gente. E como a gente não pode se encontrar, assim, presentes todos na igreja, mas a gente, aí por um bom tempo, vamos celebrar dessa forma, né? Então, espero que não dure muito tempo. Então, a gente pede, aí vocês querem colocar algumas intenções para essas missas, né? Quer dizer, agora no próximo domingo, nós vamos celebrar o quarto domingo da Páscoa. Então, a gente pediria, entre em contato com a Secretaria ou, então, com as coordenações da sua comunidade. Aí, os coordenadores da sua comunidade, eles vão enviar para a equipe, a equipe que organiza essas missas, né? Para a gente poder, então, estar sempre colocando, assim, se assim no papel, as intenções que você pede, que você envia para a gente. Para a gente poder digitar e ler, para ficar muito bem, assim, organizado, né? Passa para o coordenador da sua comunidade. Então, eles vão enviar para a gente e nós vamos organizar para cada missa, arresando pelas intenções. Então, eu pediria que cada um, aí, compreendesse esse momento em que a gente está vivendo, aí, desse jeito, né? Mas, enquanto, a gente não se encontra, a gente não improvisa, a gente vai criando, né? Vai fazendo uma coisa cada vez mais bonita para que chegue a ter luz, ok? Vamos agora receber a benção final, a benção solene desse tempo. Tem outros a benção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua benção. Amém. Aquele que, com sua morte, vos deu a eterna liberdade, vos conceda, com sua graça, a herança eterna. Amém. E, vivendo agora retamente, possais do céu unigos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes do batismo. Amém. E desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, o Espírito Santo e permaneça para sempre convosco. Amém. Irmãs e irmãs, tenham todos uma boa noite, um ótimo final de semana, um bom feriado, dia de São José Alcarávio. Fiquemos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor nos acompanhe. Amém. Amém.